Agora, agora as trevas vão dominar este programa. Eba, Max Louton. As trevas. Mas isso... As trevas. Você vai ficar com medo agora. Toninho do Diabo. Ai, Toninho do Diabo. O homem que não quer ir para o céu. Toninho do Diabo. Você já pensou uma coisa dessa? É o nome dele, Toninho do Diabo. Toninho do Diabo. Você acha que os diabos se chamam Toninho? E ele não é senador da república. Nossa. Toninho do Diabo é de um partido independente. É o partido do Demo. Do Demo. Este é do Demo mesmo. Eu não vou falar nada. Gente, presta atenção. Vai que puxa o pé de novo. Toninho do Diabo. O homem que tem parte com o cão. Toninho trabalha nas Casas Bahia. Ele já apareceu. Ele já apareceu aqui neste programa. Ele foi revelado por este programa. Foi, eu lembro. Toninho do Diabo. Esse programa do capeta. É o seguinte. Vocês sabem. O povo quer saber. Colocamos Toninho do Diabo. Eu já disse. O homem que não quer ir para o céu. E o povo se dirigindo diretamente para o Demo. Olha. O povo quer saber. Como você se define politicamente? De direita, esquerda ou centro? Eu me defino não só da esquerda como da direita. Mas eu me defino uma metamorfose ambulante. Que tem aquela opinião, como falava o Raul. Chamada sobre tudo. Você é parente do Alexandre Pires? Não. Nem um pouquinho. Toninho, qual a sua relação com o Diabo? A minha relação com o Diabo é de pai para filho. Porque eu sou o primogênito de nosso senhor Satanás aqui na Terra. Toninho. Quieto, deixe de tu. Bom, em cima de mim só tem o avião. Porque se ele passar baixo, eu derrubo ele ainda. Viu, minha filha? Você não tem medo de ir para o céu? Olha, eu não quero ir para o céu. Porque é o seguinte, meu povão. O céu está cheio de gente chato lá. Você já pensou? Tudo que morre quer ir para o céu. Eu não. Eu não quero ir para o inferno. O inferno é bailão. O inferno é dança. O inferno é lindo. É maravilhoso. No tanto é que eu sou embaixador do nosso senhor Lúcifer aqui na Terra. E aí, Toninho? Para você, Jesus é negão? Jesus era da minha cor para a meia-noite. E olha, mais um relato. Jesus era careca. Eu não tinha cabelo comprido, não. E aí, Toninho? Reza um Pai Nosso aí para a gente. Vou rezar um Pai Nosso do Diabo. Pai Nosso que estás na Terra. Benito seja o nosso senhor Lúcifer. Venha a mim ao meu reino e seja feita a minha vontade. Assim na verdade e na luz, que assim serei das trevas. Amém. Toninho, e esse papo que o Michel Temer, vice da Dilma, é satanista. Isso é verdade? Olha, gente. Isso é mentira. Isso não tem nada a ver. Se fosse, estaria aqui comigo. Simplesmente isso. Você é um xarope, rapaz. Você diz que é o diabo e não consegue seguidor nem no Twitter. Eu vou nem responder a sua pergunta, sabe? Eu tô cheio de gente, seguidor. Não preciso provar nada pra ninguém. Tá aí, vai pra p*** que pariu. Essa é a realidade que eu já tô te mandando já, viu? Se eu tiver uma cruz, o que você fará? Eu posso enfiar no seu c***, sua cruz. Como é que uma pessoa que fez pacto com o diabo consegue ser tão p*** que nem você? Tô p*** primeiro é tua mãe que não pagou o INPS e tá sendo despejada da casa porque eu conheço vocês. Se você tem mesmo pacto do demônio, mostra aí o seu poder pra gente ver. Vai pra p*** que pariu. Esse é o poder que eu vou mandar pra você. Eu não tenho que provar meu poder pra ninguém. Mas essa noite mesmo eu vou fazer uma oração pela sua cara. Você vai se azarar por sete dias, viu filho? Pode deixar. Sua mãe nunca pensou em misturar gadenal com a sua comida pra ver se você volta ao normal? Olha, minha mãe não. Mas a sua tem certeza que sim, seu Zé Mané. Seu pilantra, canalha, sem vergonha. Porque essa cara de maconheiro que você tem, não me nega. E aí, Toninho? Foi o cão que botou pra nós beber? Não, quem botou pra vocês beber foi o povo do bairro. Vocês são tontos, vocês vão lá e bebem. Depois vocês chamam a nós do diabo que nós somos culpados. Vocês não bebem, vocês são trouxas, porque eu bebo leite. Aliás, me teta. Tá vendo, minha filha? Defina em poucas palavras. Toninho do diabo por você mesmo. Eu sou o que sou porque fui o que fui. Eu sou uma soma do ontem, do hoje e do depois. E em Cristo? Esse é um canalha, safado e sem vergonha. Aliás, eu gostaria de dizer, deixar um recado bem claro pro Henrique Cristo, que brevemente eu estarei aí dentro da sua casa. Eu vou te pegar, Henrique Cristo, onde você estiver, meu querido. E agora suas garotas, eu gostaria de dar um abraço nelas por trás, né? No braço de ferro quem ganha, você ou Henrique Cristo? No braço de ferro, eu não sei, mas no Kung Fu, que ele sabe que ele apanha, ele apanha. É só ele chegar. Come on, baby. Come on. Venha. Venha para o papai, Henrique Cristo. Eu estou te esperando. Eu vou te pegar. Venha. Venha para o papai. Toninho do diabo. Mas como é elegante. É um gentleman. É muito elegante. É um gentleman. Toninho do diabo. Olha, quantas frases filosóficas ficaram nessa aparição. Eu sou o que sou, fui o que fui. Eu fico pensando. Eu falo que ele gastou todos os palavrões que a gente tinha falado. Gastou todos os pios do que eu sei de hoje. Agora, eu gostei especialmente. O céu está cheio de gente chata. E o inferno é um bailão. Eu achei mais legal que ele falava que Jesus era negro e careca. Porque quando eu penso num judeu do século I, é exatamente o que eu visualizo mesmo. É verdade. Quando Jesus saia para dar um rolê com os após, parecia um treino da NBA. Igualzinho, igualzinho. Atenção. Olha, inspirados por este momento filosófico do programa, eu mostro esta mão. Está amarrado, irmão? O que que tem nesta mão, Marco Luque? Tem, senhor. Tem cinco dedos, palhaço. Tem cinco dedos. E uma pálpebra. O que que quer dizer isso? O que que quer dizer isso? Quer dizer que vem. É que está chegando a hora. Esse cumprimento é fraco. É que está chegando a hora desta mão. Ir pegar o férmico trefato que existe dentro do tubo infecto de Eletros. É a hora do... Bob Five, da TV brasileira. Bob Five! Ei! Sai! 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 Sai, senhor! Sai! Sai, senhor! Sai! Anda, pai! Você que ama, Toninho! Ainda bem que o Top Five vem depois do torinho do diabo que eu já fiz. Nossa, Deus que ama! É o seguinte... Libera as energias. Quinto lugar. Mas nós não vamos conseguir largar o diabo tão cedo, não. Ele joga tudo pro ar! Vejam quem está no quinto lugar do Top Five. No quinto do... Dos infernos! É o seguinte... Um sub-oficial da aeroná... Gente, da aeronáutica. Minha querida Força Aérea Brasileira. Ah, meu Deus. Um sub-oficial da aeronáutica. Ele é pego num acidente de trânsito por causa da... Marfada da pica! Vai! Uma dança desajeitada. O senhor que faz graça para a câmera é um sub-oficial da aeronáutica. Antônio Sérgio Avelino, de 61 anos, provocou um acidente bêbado na avenida Beira Mar, em Vitória. Entender a explicação dele não é fácil. Quando ele disse que o sinal fechou. Quando ele só fechou, está vindo mais ou menos a uns 60 e poucos, 60 e poucos do topo. Como? Eu sou o simples... Rodrigues, faça o voo! Vamos pegar o cidadão aqui? Não, não vai pegar nada. Deixa o cidadão, deixa o cidadão, vou. Eu já conversei com ele, não vai. Agora que ele vai, forçadamente. Entra aí, faça o voo. Entra aí, entra aí. Finalmente, dentro da viatura, o sub-oficial da aeronáutica só tinha uma palavra a dizer. Entendi, entendi. Perdeu? Perdeu. Perdeu, PT-122. Perdeu. O Bolsonaro perdeu, bicho. Ó, no meu tempo, o pessoal da aeronáutica cuidava melhor da aeronáutica, tinha controle. Esse é o estado das Forças Armadas do Brasil, gente. É gente como esse tio aí que defende o espaço aéreo brasileiro. Se quiserem atar com o Brasil, até com pipa. Olha quem é. É verdade. No quarto lugar, vejam vocês. As manhãs. O que tem nas manhãs na televisão brasileira? Nós temos programas muito fofoletes. Pode ver a verdade. Que falam de cozinha. Pode ver a verdade. Que falam de coisas muito fofinhas, até que chega Nanny People. Quarto lugar, Nanny People, hoje em dia, na TV Record. Olha só. Eu sou daquela teoria. As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa, até quando a gente deixa. Chega uma hora na vida que você é carcela, depois você vira cavaleira. Estou com 40 anos, você já sabe que a metade da ampunheta foi embora. Você já começou a levar desapor para casa. Eu falei ampunheta, viu gente? A gente achava que eu falei ampunheta, né? A ampunheta. Nanny, são 10h30 da manhã, né? Pelo amor de Deus, Daniel. Nas ruas. Calma, Nanny. Ai, meu Deus. A sua amiga, Nanny People, aquecendo as manhãs da Record com sua ampunheta. Ampunheta. Nanny People, Nanny People fala mesmo, viu? Fala, vai lá, mata a cobra e mostra o pão. Às vezes mostra mesmo. Mostra mesmo. Ela é uma artista completa. Agora é o seguinte, no terceiro lugar. Olha, vejam vocês, o futebol americano começa a ser influenciado pela ginga, pela malemodência, pela malandragem do futebol brasileiro. O futebol americano com jeitinho de futebol brasileiro, terceiro lugar do Top 5. Olha isso. O futebol brasileiro definiu um jogo de futebol americano entre os colégios, entre colégios do Texas. Todo mundo posicionado. Mas quando a bola é lançada, o jogador Jordan Garza não corre. Anda. Confusos, os adversários só observam. Ele passa a linha de defesa do time oposto e sai em disparada ao gol. Desesperado, um jogador ainda tenta alcançar o garoto. Mas nada feito. Jordan faz touchdown. O juiz considerou o lance legal e o jogo terminou empatado em 6x6. O brasileiro chegou ao futebol americano. Acabou. Agora acabou. O juiz devia entrar no Guinness Book, cara, como o maior migué da humanidade na biosfera terrestre. O cara teve a manha. O maior migué do esporte mundial. Segundo lugar do Top 5 pessoas. Vejam vocês, o vôleibol é disputado, os jogos universitários e o Rio Grande do Norte arrasando na competição. Dois vai! Mais a equipe que roubou a cena nas Olimpíadas universitárias foi essa aí, ó. É, o time de vôlei do Rio Grande do Norte não se classificou para as finais, mas conquistou a torcida em Blumenau. Estamos fazendo bem. Porque são um time bem morado, bem da cima. É uma forma da gente jogar e se sentir feliz dentro da quadra. Então a gente busca a animação e a gente utiliza a torcida como fator positivo pra gente. É um vôleibol dando as suas frutas. É o Rio Grande do Norte. Vôleibol dando as suas frutas, né? Se encontrando com o Rio Grande do Sul. E foram campeões na sorte, viu? Esse time deu um rabo. Olha só, no primeiro lugar do Top 5 tinha que estar aí. Olha, o doutor Pelini. Ah, Pelini. Eu vivo dizendo. O doutor Pelini, quando ele aparece na televisão brasileira... Fala das vulvas. Olha, eu não vou falar nada. Eu vou deixar que Pelini fale por si mesmo. Vai, Pelini. Você é o primeirão. Vai. A vida da gente não é só sexo, mas sexo faz parte da vida. E se a gente busca qualidade de vida, não é aí? Se você quer... Vamos aproveitar que estamos falando sobre sexo. Vamos soletrar sexo. Gostaria? Começa com a letra V. Que com a letra V? A segunda é I. A terceira é D. A quarta é A. É, é verdade. Sexo se soletra V, I, D, A. É a tal qualidade de vida que a gente busca. Mas amor, como é que você soletra amor? Amor não tem nada a ver com o sexo. É muito lógico, por isso que nós estamos falando. Amor se soletra de outra forma. A, C, O, N, C, H, O. Aconchego. Ah, doutor Pelini. Olha, depois... Aconcho. Vem que eu fazer um aconcho. Vem que eu fazer um aconcho. O que pode ser, Lai? Aconcha, aconcha, aconcha. Depois tem gente que fala que é difícil entrar em medicina. Tá vendo, doutor Pelini? Depois tem gente que fala que é difícil. Ô, Luciano Huck. Se não dá. Soletrando. Chama o homem. Estamos precisando de um top 5 aí. Aconcho, aconcho, aconcho. Mas o que eu gosto do doutor Pelini é que ele fala com a certeza pelínica sobre tudo neste mundo. E a gente acredita. E ele fecha esse top 5. Se você tem alguma sugestão para o top 5. Top 5 Brasil. E o novo Twitcher. Agora, gente...